Galera, depois de vários meses sem jogar com a Barbie, decidi jogar uma partida com ela e fazer um teste pra ver se ela continuava a mesma pessoa comigo. Então comecei o teste ficando parada no aberto, fingindo que a minha internet caiu só pra ver se ela ia vir de volta pra ficar comigo. Ai galera, e não é que ela veio toda preocupada e aqui ela ficava nervosa andando pra lá e pra cá, dançando, inquieta, cuidando de mim todo o tempo até chegar o gás. Então chegou o gás e eu pensei, é agora que ela vai embora e vai me deixar aqui parada sozinha. Não é que ela ficou galera, a bicha tava muito inquieta e nervosa, mas ela não me abandonou nem um minuto. Por mais que a gente tenha ficado alguns meses sem jogar, o carinho dela e a preocupação dela comigo continuam a mesma. Ela continua a mesma fofa e querida cuidando de mim sempre. Depois de um baita tempo parada aqui pra ver o que ela ia fazer, ela passou no teste, porque ela não me abandonou nem um minuto, nem um segundo. Ficou aqui todo o tempo, tava entediado de me cuidar, mas não me abandonou nem um minuto. Então decidi voltar porque eu ia acabar morrendo pro gás e ela também. E não é que ela ficou muito de cara, gente, ela ficou furiosa comigo. Começou a se tacar coisa pra morrer. Fazendo aquele drama insano que todo mundo já conhece. Não é só o lado fofo que ela tem e cuidadosa. Ela também tem esse lado atriz dela, gente. Ela começou a se jogar de cima dos negócios pra morrer. E eu igual a minha bestalhada levantando ela todo o tempo. Galera, sem mentira nenhuma, eu devo ter levantado ela umas cinco vezes. Eu já tava era vencida pelo cansaço. Fui lá, levantei ela mais uma vez, porque eu sou dessas. Depois fiquei paradinha na frente dela pra botar uns emotes, botar uns coraçõezinhos. Dá aquela agadeada pra ver se acalmava o coração da gata. Levantei mais uma vez e me irritei e saí correndo. Eu ia me embora e ia reviver ela lá adiante. Porém, eu vi que não ia dar tempo, porque eu também ia morrer pro gás. Então, me juntei com ela. Se não pode ir com eles, junte-se a eles. Acabei morrendo junto com ela. Foi triste. Acabei morrendo junto com ela. 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 Acabei morrendo junto com ela.